Um outro caso que chamou a atenção em janeiro foi o do menino de 8 anos que morreu ao cair do terceiro andar de um prédio na rua Borba Gato. O menino morava em Apucarana. Durante o enterro, muita tristeza marcou a despedida. O corpo da criança foi sepultado na manhã desta segunda-feira em Apucarana. Parentes e amigos levaram balões para homenagear o menino de 8 anos que morreu ao cair do prédio no último sábado em Londrina. Dá dó, né? Muita dó. Eles estão muito tristes, né? Não adianta a gente mexer com essas coisas, porque eles estão tristes demais, né? Pai, a mãe, tá tudo triste demais. Os pais do garoto são separados. Ele morava com a mãe em Apucarana e estava passando o final de semana no apartamento do pai em Londrina, quando o acidente aconteceu. Em depoimento à polícia, o pai contou que o garoto estava escovando os dentes quando despencou pela janela. Uma vizinha do prédio relatou os momentos de desespero. O rapaz abriu a porta e ele saiu aqui desesperado na rua, gritando, meu filho, meu filho, um carro, me ajuda, socorre. Foi um momento, assim, de comoção mesmo. De desespero, a gente se sente inútil. A gente não sabe o que fazer. É clamar a Deus, é pedir Senhor misericórdia. Porque veio uma criança naquele estado e não poder fazer nada. O SEAT chegou a ser acionado. Mas antes da chegada do socorro, o garoto foi levado pelo próprio pai ao hospital evangélico, onde acabou morrendo na unidade de tratamento intensivo. O caso está sendo investigado pela polícia civil. O delegado Jaime de Souza, do 5º Distrito Policial, já abriu o inquérito para levantar as informações. Ele vai analisar os laudos e ouvir testemunhas para apurar se há responsabilidade na morte do menino. O início desse procedimento, ele deu entrada aqui nessa unidade, uma vez que foi ali noticiado uma morte em tese acidental. Então, colhendo esses elementos de prova, sendo trazida alguma informação diferente dessa situação, que possa demonstrar uma ocorrência criminosa, aí nós temos, existe aqui sim na cidade de Londrina, algumas delegacias especializadas que possam dar continuidade. Mas isso ainda é muito prematuro para a gente dizer. Nós precisamos, primeiramente, colher esses elementos de prova, formar essas oitivas, receber esses laudos para daí assim deliberar. Obrigado.